Mobilidade no ataque. Nem sempre o Flamengo teve isso ao longo da temporada. E apesar do empate cedido no final contra o Vasco, a equipe teve mais produtividade ofensiva. E é interessante a gente observar já no primeiro vídeo de que forma conseguiu fazer isso. Quais foram os movimentos, as trocas de posição, algo que a gente não viu tanto na temporada. De início a gente já pode frisar a imagem aí para entender como o Flamengo começou jogando. Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro, a linha de defesa. Um pouco mais à frente os volantes pulgários, Léo Ortiz. À frente deles uma linha com três jogadores, o Gerson partindo da direita, o Luiz Araújo um pouco mais centralizado. E o Plata um pouco mais pelo lado esquerdo. A gente vai ver o Bruno Henrique ali sobrando, dessa vez um pouquinho mais acima. Mas é porque eles já tinham iniciado a troca de posição. Uma coisa que foi muito frequente ao longo desse jogo. A entrada em diagonal do Plata para o meio e o Bruno Henrique abrindo um pouquinho mais para o lado esquerdo. Muitas vezes até com quatro, cinco jogadores atacando a última linha. A gente está vendo aí o tracejado de cada jogador. Reparem que cada um deles ocupa um espaço no campo. O Gerson abriu, o Varela passou. Luiz Araújo caminhou por dentro. A gente está vendo o tracejado dele aí. O Gerson está trazendo a bola. O próximo que a gente vai acompanhar é o Plata. Veio lá da esquerda, flutou para o meio. Se colocou ao lado do Luiz Araújo. O Bruno Henrique ficou ali num espaço trilateral. O zagueiro um pouquinho mais pelo lado esquerdo para abrir o corredor para o Alexandro lá em cima. A gente está vendo o Alexandro passando lá em cima. O Gerson estava aqui pelo lado direito com a bola conduzida. Veio para o meio. E aí o Varela, que tinha atacado inicialmente pelo meio, abriu para o lado direito de volta. A preocupação em não ocupar o mesmo espaço. A gente está vendo aí o Varela. E o Alexandro, que quase o jogo todo fez esse movimento aí de atacar um pouquinho mais aberto. Aliás, estreou muito bem. Ele e o Plata pareciam que já treinavam há muito tempo com o time do Flamengo. O Alexandro vai na linha de fundo. Vai fazer o cruzamento para uma área com três jogadores. Aí está um ponto que o Flamengo foi melhorando ao longo do jogo. À medida que ia ganhando mais volume ofensivo. Foi colocando mais gente na área. A questão é, se o elenco hoje tem jogadores que vão se colocar em condições de finalizar. E que tem um faro de gol próximo do Pedro. Talvez esse seja o principal problema do Flamengo até o final da temporada. Já que o Gabriel Barbosa não vive uma grande fase. O Carlinhos, tecnicamente, em relação ao restante do elenco, está no nível um pouco abaixo. Vamos acompanhar como é que isso vai se desenvolver. E como o Tite vai acabar fazendo com que esses jogadores possam aproveitar essas situações que a gente viu ali agora. Vamos para o segundo vídeo. A gente vai continuar vendo agora uma marcação do Flamengo na saída de bola do Vasco. Algo que foi uma constante também no primeiro tempo. Bruno Henrique e Luiz Araújo dando o primeiro combate pelo centro. A gente vai ver o Gerson um pouquinho mais projetado aqui. Mas ele tinha a missão de fechar o lado direito do setor de meio campo. Léo Ortiz e Pulgar eram os volantes ali. A gente está vendo o Léo Ortiz saltando essa pressão. Faziam a parte central da linha de meio campo. E lá pelo lado esquerdo, o Gonzalo Plata. Marcando por aquele lado, auxiliando o Alexandre. O mesmo papel que o Gerson fazia aqui com o Varela. A gente vai ver que o Flamengo vai roubar a bola. E imediatamente o Plata já vai traçar uma diagonal para o centro do ataque. O Bruno Henrique já se coloca um pouquinho mais pelo lado esquerdo. Troca de passes rápida, velocidade, mobilidade. Era um time muito móvel, muito agressivo. Que iniciou o jogo rapidamente. Chegou na área do Vasco e consegue a finalização para fora. Faltou um pouco de pontaria. O Plata caiu na perna ruim dele também. A perna direita. Vamos para o segundo tempo já. A gente já vai ver o terceiro lance que eu separei na análise de hoje. Para entendermos os padrões ofensivos do Flamengo nesse jogo contra o Vasco. Saída desde a defesa. Zagueiros trocando passe. Olha quem vem receber a bola bem aberta aqui inicialmente. Era o Plata. Ponto de partida dele. E aí o Flamengo fica com a bola. Vai entrar no campo de ataque. Olha a diagonal que ele traça para dentro. E o Bruno Henrique, novamente, faz o movimento de receber a bola um pouco mais aberta pelo lado esquerdo. Olha lá do outro lado que interessante agora. O Gerson centralizando e o Varela atacando em amplitude. Vai receber a bola lá. O Gerson veio pelo centro. O Pulgar já infiltrou na área. Olha a quantidade de jogadores que o Flamengo está colocando dentro do último terço de campo. Dentro do terço defensivo do Vasco. Oito jogadores. Só os dois zagueiros fora desse frame de imagem aí. É algo até que nem sempre o Flamengo fez isso ao longo da temporada. Nesse jogo me chamou mais a atenção. A quantidade de jogadores envolvidos. O Alexandre recebe com liberdade e chuta de fora da área. Então a gente viu ali. Padrão de movimento de novo. Plata saindo da esquerda para dentro. Bruno Henrique saindo do meio para o lado esquerdo. O Gerson e o Varela sempre revezando. Ora um atacando mais aberto. Ora o outro vindo por dentro. E vice-versa. Pulgar infiltrando. Léo Ortiz infiltrando. Luiz Araújo, enquanto esteve em campo, se projetando. Arrascaeta depois substituiu. Tentando trabalhar nas costas dos volantes do Vasco. Às vezes abrir um pouquinho para um dos lados do campo. Para fugir do contato do Hugo Moura. E no último lance a gente vai ver mais uma jogada de perigo do Flamengo no clássico dos milhões. O lateral pelo lado direito. Cobrado pelo Wesley. O Wesley já estava em campo aí. Tinha substituído o Varela. O Flamengo vai trocar a parte da direita para a esquerda. Olha a linha de defesa. Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Alexandro. Era a linha de defesa desse momento do jogo. Pulgar e Léo Ortiz os dois volantes. Quase sempre um dos dois mais projetados. Revezaram nesse sentido. Enquanto um se projetava, o outro ficava um pouco por trás da linha da bola. Olha o Arrascaeta onde está. O que eu falei anteriormente. Saindo do meio e vindo para o lado. Para fugir do contato do Hugo Moura. Que é o volante mais pegada do time do Vasco. E aí o Gerson que ocupa o centro momentaneamente. E o Plata já está lá pelo lado direito. Vocês lembram que a gente viu ele bastante pelo lado esquerdo no início do vídeo. Já com o Carlinhos como centroavante. Aí mudou um pouquinho a dinâmica. Passou a ter um jogador mais de área. E aí a mobilidade ficou mais restrita nesses três jogadores da linha de meias. Olha o Wesley atacando por dentro. Porque o Plata está aberto lá. Olha a lacuna que ele vai encontrar na área ali. Entre os dois zagueiros. Aqui é a mobilidade do Gerson com o Arrascaeta. Gerando a possibilidade de uma triangulação com o Alexandre. Que mais uma vez está atacando bem aberto. Além do Wesley. Olha quem está infiltrando na área. Léo Ortiz. Que vai cabecear essa bola na trave. E aí o Flamengo já melhorando naquele sentido do início do jogo. Colocando cinco jogadores dentro da área. Para tentar finalizar. Para tentar aproveitar um cruzamento. Um rebote. Seja o que fosse ali. Léo Ortiz não conseguiu fazer o gol. A bola ainda bateu nas costas dele. E voltou para o Léo Jardim ficar com a bola. Do ponto de vista de criação do Flamengo. Foi um bom jogo. O Flamengo produziu mais até do que está acostumado a produzir na temporada. O que faltou foi arrematar com mais precisão. Talvez ter mais jogadores em condições. De aproveitar essa condição de boa criação. Que a equipe teve diante do Vasco. Vamos ver nos próximos jogos. Se isso vai se repetir. Ou se o Flamengo talvez volte a ser uma equipe. Que produza um pouco menos ofensivamente. Como na maioria dos jogos dessa temporada. Tá bom. Obrigado.